Ossar hoje na montanha, ou mulherada em verdade Em capivara criando, lá no meio da porcada Cabe a honra tem de tudo, nós aqui não temos nada O chupané que parote, faro nação feita de pau É o castelo do Caipinha, morada do caminhão A placa vem do carneto, e o capial da manita É no parque da laporte, que a caça vem ter vivia Adoram a caçada, mas não dispensam catia Ele solta descalço, maracalça comibia Ser doutor é muito fácil O que fiz é ser caipinha É por isso que eu falo, moda boa nunca morre né gente Moda boa nunca morre Inclusive eu quero falar um negócio aqui, uma vez eu estava fazendo um show E eu cantava com um rapazinho aí, e ele não gostava de música sem raiz não Ele só gostava de música de bagunçada Bem bagunçada mesmo, então ele fazia o estilo comigo, mas não gostava E aí tinha uma moça muito bonita na plateia Apaixonada nessa música, o capial Inclusive é uma amiga minha aqui na cidade, é Boticabal E ela levantou e falou, ô Jô Mulato, canta o capial aí pra mim Aí o rapaz muito mal educado, que cantava comigo na época Empurrou o violão assim pra frente e falou Se você souber cantar a moda aí, vem cantar com o Jô Mulato Que eu não canto essa moda Ele falou assim com um gesto muito de menos preso Agora é bonito a gente, é doido a gente ouvir uma coisa dessa Da boca de um artista, que ele se julga ser artista E bonito de ver vocês cantando a moda aqui, todo mundo cantando a moda A moda é sucesso, vai, tem que cantar, o povo pede que ele andava Não é verdade? Como o meu reino em Gandhari deu um grande sucesso Não é verdade? Daqui a pouquinho eu vou atender o senhor Tá bom? Eu já pedi o contrato, ele cantou Vai atender, vai atender Opa, o contrato Deixa ele falar O contrato, o contrato O contrato, mas cantou O contrato O senhor, quebrou um acorde do violão do Douradinho aqui Então vamos